Então você deve estar se perguntando sobre o tema desse vídeo Inglês em música, música em inglês, aprenda a improvisar Eu não sei bem como vai ser o nome desse vídeo ainda, mas vai ser alguma coisa relacionada a isso que eu falei Eu escolhi esse tema porque, na verdade, eu estou estudando inglês há uns dois anos, dois anos e meio e tal E toda vez que eu estudo, eu vejo que o estudo de inglês ou o aprendizado de qualquer coisa Eles estão relacionados uns aos outros E toda vez que eu estou estudando inglês, eu lembro do tempo que eu estava aprendendo guitarra Então eu meio que me sinto um iniciante ainda no inglês Lembrando daquele tempo que eu estava ali na peleja dos solos, na peleja dos licks e tal, de tirar solos de ouvido E ao decorrer do vídeo, que eu vou explicando o porquê disso, vocês vão entendendo melhor Então de começo, eu fiz uma filinha aqui porque senão eu esqueço do que eu vou falar Alguns topos principais Então, por exemplo, o primeiro Primeira dica para a galera que diariamente me pergunta coisas do tipo Wagner, eu sei os desenhos das escalas, eu sei os desenhos dos arpejos, eu sei as pentas, eu sei tal, tal, tal Mas na hora de aplicar não sai nada, tudo dá um branco e não faz sentido, fica feio Então eu vou dar logo a primeira dica de cara, fugindo um pouco do assunto do inglês em música Que para vocês melhorarem isso é o seguinte De cara, não adianta, não adianta fugir disso Estudem harmonia Harmonia é a coluna da coisa, é a cama do negócio Se você não tiver essa base de harmonia, campo harmônico, construção de acordes, funções harmônicas Pelo menos esse básico aí, se você não tiver conhecimento, na hora que você for passar para esse lance da improvisação, aplicação de escala, modos, você vai se perder todo Você pode até ainda fazer alguma coisinha ali em cima das pentas e tal Mas vai chegar uma hora que você vai estancar e vai precisar da parte da harmonia, cara Então se aquietem aí, tenham paciência, sua hora vai chegar, né Não queira logo sair o Yubi Malmes da vida e estude a harmonia, né Pelo menos o básico, para vocês entenderem A segunda dica é não se limite a um estilo de música Isso aí acontece muito Alguns dessa galera que eu havia falado, que vem me perguntando Wagner, sei desenho de escala, sei atria de não sei quem, eu sei o arpejo, fulano e tal E na hora que eu pergunto coisas do tipo Cara, mas você escuta o que? Aí o cara diz, ah, eu escuto Wesley Safadão Não discriminando o trabalho do Wesley Safadão Mas a questão é que no estilo do Wesley Safadão Não exige nada de guitarra técnica ou guitarra de improvisação, né Não tem nada disso Então é um estilo totalmente nada a ver com essa praia aí de improvisação, de solos e tal Já que esse é o nosso ponto, né Questão de improvisação, de criar melodias, harmonias e tal E a música, galera, é uma linguagem Principalmente a improvisação é uma linguagem Uma linguagem assim como o inglês e qualquer outra língua estrangeira Então, por exemplo, quando você está aprendendo a falar inglês, quando você está aprendendo a língua inglesa Você estuda frases, você estuda as palavras, algumas palavras ali Você estuda as estruturas de frases pra você reproduzir E você escuta muito, né, é o chamado listen, você escuta muito pessoas falando pra você absorver aquelas frases, aquelas estruturas e depois falar Na música é a mesma coisa Esse nome frase é até associado à música, é até associado à improvisação e tal, né Muitas vezes vocês, eu creio que vocês já tenham escutado o pessoal dizendo Ah, aquela frase e tal, aquele lick X, aquela frase, o fraseado do guitarrista X, o fraseado do guitarrista Y Então, como eu havia falado, a música é uma linguagem, né E a linguagem é construída de frases Por exemplo, na música nós temos a harmonia e a melodia A harmonia é isso aqui, por exemplo, a harmonia de uma música, né Isso é a harmonia A melodia é a parte cantada da música, por exemplo, a melodia de um solo, né Eu poderia associar essa melodia Eu criei isso agora, né Então, tava na minha cabeça E eu transpus pra a guitarra Então, por exemplo, se eu fosse pensar Nessa frase que eu fiz aqui Em palavras, eu poderia criar um monte de coisa aqui Por exemplo, ó Onde você está agora Em casa Então, eu fiz um jogo de pergunta e resposta aqui, né Assim, foi meio desafinado, mas tudo bem Mas vocês entenderam a proposta, né Então, isso também tá associado com o inglês, né No inglês, quando você aprende a língua Você só aprende o verdadeiro inglês Ouvindo as pessoas falarem Ouvindo os nativos Aprendendo as frases, as estruturas Na improvisação também O quanto maior você escutar De frases, de guitarristas diferentes De estilos musicais diferentes Quanto mais leaks, frases você pegar Maior vai ficar o seu vocabulário No inglês, quanto mais palavras você souber Quanto mais estruturas Quanto mais você lê, lê livros E escutar Maior também vai ser o seu vocabulário Então, a terceira dica Copiar e construir frases Que é isso, por exemplo Quando você nasce Você não nasce Já falando, né Por que você aprende a falar? Porque você tá imerso ali Ao ambiente de pessoas Que estão sempre falando ao seu redor Seus pais, seus tios, primas, enfim Sua família, né Tá sempre ali Falando ao seu redor E de tanto escutar aquilo Você copia Aqueles sons Que você tá escutando Você vai aprendendo Desde o Mamãe São as primeiras palavras Que os pais ficam insistindo Assistindo pra os filhos dizerem Papai, mamãe De tanto você Escutar aquilo Você Copia aquele som Que você tanto escutou E reproduz A mesma coisa do inglês Quando você tá aprendendo inglês Você escuta tanto Escuta tanto Aquelas coisas Que você Copia aqueles sons E reproduz Na música É a mesma coisa Como a música é uma linguagem Você vai escutar Frases, solos Harmonias E vai copiar Então, por exemplo Um dos primeiros passos Pra improvisação É você Pegar um guitarrista Que você curte Sei lá Um estilo que você curte E começar a copiar As frases Desse guitarrista Os solos dele E tentar Transpor essas frases Pra outras situações Que é o que Nós naturalmente Fazemos Na nossa vida Quando a gente tá Quando a gente nasce Tá aprendendo a falar Ou aprendendo a falar Uma língua estrangeira A gente Copia Certas frases Certas estruturas De frases Certas palavras E aplica No nosso dia a dia Em várias situações Então, por exemplo Eu tenho um pequeno exemplo aqui Que sempre funciona Eu uso esse método Nas minhas aulas E os alunos gostam bastante Que é o seguinte Eu pego um lick Bastante conhecido Sei lá Qualquer guitarrista E coloco ele Em qualquer situação Em qualquer outra música E sempre se encaixa Por quê? Porque a música É uma linguagem É uma linguagem universal Ela se encaixa Em qualquer lugar Basta você saber Fazer o negócio Então, por exemplo Eu vou pegar aqui Um lick Do Stevie Ray Vaughan Aquele guitarrista Excepcional De blues E vou pegar Essa frase De uma música Bastante conhecida dele É a Texas Fluid Então, eu vou pegar A frase original Eu vou tocar aqui E vou colocá-la Em outras Em outras situações De música Pra vocês Verem como se encaixa Então, vamos lá Então, a frase é essa aqui De novo Beleza, peguei a frase Vou pegar um blues mais lento Um blues mais chorado Vou colocar Essa frase Dentro do outro blues Pra você ver como se encaixa Vamos lá Mesma frase Se encaixou De novo Se encaixou Vou pegar essa frase E colocar agora Uma coisa mais pop De novo Vou pegar essa frase E colocar uma coisa mais Red Metal Pra vocês Verem como se encaixa Um, dois, três Então Vocês viram aí o exemplo Que eu peguei uma frase Existente Um leak existente De uma música Bastante conhecida Coloquei em três situações De diferença E a mesma frase Se encaixou Nas três Então Faz todo sentido É uma linguagem Onde eu falar Onde eu falar Em diferentes situações Vai se encaixar Dependendo de como Eu pôr Essa frase Dependendo de como Eu falar Dependendo de como Eu expressar Essa frase E depois construir frases Você vai fazer o seguinte Primeiro você vai copiar Porque No momento que você está Aprendendo a tocar Improvisar Ou falar Línguas estrangeiras Ou falar No seu falar natural Quando você é criança Você primeiro copia O que os outros Estão dizendo Você absorve Aquelas frases Aquelas palavras Depois põe pra fora Mesma coisa daqui Quando você está aprendendo A improvisar A tocar Você copia Os leaks Depois coloca Em situações diferentes Como eu fiz Depois vai tentando Construir frases Em cima desses leaks Tentando criar O seu próprio jeito De tocar Não ficar só copiando Copiando Por exemplo Eu poderia pegar Esse leak Que eu fiz E moldá-lo Pra outra situação Por exemplo Vamos lá Aqui eu já finalizei Ele com outra intenção Já coloquei Uma seguridade diferente Vamos ver dentro do blues Como fica essa intenção Vamos lá Finalizar com minha frase Tá vendo? Fica legal Um leak de novo Então Basicamente é isso Copiar Pegar leaks Já prontos Colocar em outras situações Diferentes situações E depois Tentar construir O seu próprio jeito De moldar esses leaks Pra ficar a sua cara Como a música É uma linguagem A música Também é uma identidade Então é legal Quando a gente escuta alguém E sabe Que é aquele alguém Tocando Por exemplo Eu escuto o Steve Vai Eu sei que é o Steve Vai tocando Porque ele tem A sua identidade Eu escuto O Steve Ray Vaughan O exemplo que foi aqui Eu sei que é ele Porque ele tem Aquela característica Forte de tocar blues E os leaks Bluseiros ali Então É legal Criar essa identidade De tantos leaks Que a gente pegou No nosso estúdio Na nossa vida Guitarrística Chega uma hora Que a gente tem que moldar Esses leaks Para o nosso jeito Criar ali um estilo Próprio de tocar Uma timbragem Própria de tocar também A mesma coisa Acontece com a língua Você estuda tanto Que chega um momento Que você Cria um próprio jeito De falar Muitos Falam bem explicado Aquela Aquela linguagem Explicada Que você entende 100% Sem nenhum erro Tipo os jornalistas De televisão Tipo o William Bon Essa galera Já tem outros Que falam muito rápido Você não entende muito Tem outros Que falam com muitas gírias Enfim Tudo se une Tudo se funde É uma linguagem Música Inglês Português Qualquer língua estrangeira Eu creio que fez sentido Esse vídeo Porque toda vez Como eu havia falado No início do vídeo Que eu estou estudando inglês Eu vejo que tem sentido As duas coisas O aprendizado É praticamente o mesmo Então galera Se você está Meio perdido Nessa onda De improvisação De música E tal Siga Essas regras Que eu estou falando Agora isso vai também Da sua dedicação Diária de estudo Você tem que estar estudando Todo dia Nem que seja 20 minutos 10 minutos 15 minutos Se você estudar 15 minutos por dia Mas se esses 15 minutos Forem Bem aproveitados Em um mês Você tem um mês Perfeito de estudo Então mantenha o foco Estude sempre Todos os dias Procure um horário Que você esteja disponível Se você trabalha Não tem desculpa Estude todos os dias Procure aí Manter esse approach Que a gente fala No English E tal E é basicamente isso Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Clica ali abaixo Em gostei Inscreva-se aí No meu canal Se você ainda não viu Os meus últimos vídeos Vão aí na minha playlist Dos vídeos recentes Postados E dá uma conferida lá Dá um joinha lá Comenta Compartilha esses vídeos Nas redes sociais Ajuda bastante no canal Beleza galera Valeu Até o próximo vídeo Abraço Tchau E aí Tchau Tchau Tchau